Olá meus amores e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estou de volta com um novo vídeo para vocês e desde que eu publiquei o meu haul e sorteio de material escolar de 2019, vocês têm muitas questões sobre onde é que eu compro o material escolar porque vocês realmente parecem gostar imenso do material que eu escolhi. Já o ano passado disseram o mesmo, mas este ano eu vi que vocês estão mesmo a adorar as pecinhas que eu escolhi de propósito para vocês e realmente sim, muitas de vocês disseram e eu tenho sempre imenso cuidado para ver que todos os materiais que eu escolha combinem e portanto eu sei que isso também é importante para vocês e visto que eu tenho tantas questões sobre onde é que são as coisas, eu decidi então patear convosco os melhores sítios para vocês poderem comprar o vosso material escolar, visto que só uma pessoa é que vai ganhar os prémios que eu estou a oferecer, portanto para os outros eu queria então também partilhar as lojas onde eu gosto de ir para ver o material escolar mais giro, portanto se vocês gostam deste tipo de vídeos agora para o regresso às aulas, então não se esqueçam de deixar desde já um grande gosto aí por baixo. subscreverem o canal se ainda não fizeram, ao clicar no botão vermelho que diz subscreve ajuda mesmo muitíssimo o meu canal e também de ativarem as vossas notificações e assim não perdem nenhum vídeo que vai saindo aqui no canal. Já agora não posso perder a oportunidade de vos avisar que está a ocorrer neste momento um sorteio de material escolar para o regresso às aulas de 2019 aqui no canal, portanto eu vou deixar aqui por cima linkado o vídeo onde eu mostro todas as pecinhas de material escolar que eu estou a oferecer neste sorteio e também vou deixar o link na caixa da descrição para vocês poderem ir ver o sorteio, portanto caso estejam interessados ou caso conheçam alguém que esteja interessado partilhem com eles porque têm ainda muito tempo para participarem. O sorteio termina só dia 11 de setembro, portanto ainda têm muito tempo para participarem e para partilharem com pessoas que vocês conheçam que se calhar também precisem de, ou gostariam aliás, de receber algum material escolar. Portanto, isto foi então tudo, vamos então iniciar o nosso vídeo de hoje. Portanto, a primeira loja que eu vou sempre ver sem falta é a loja Note e sim o Continente também vende material escolar da marca Note, mas a loja Note tem mesmo tudo o que vocês possam precisar para o vosso regresso às aulas, quer sejam livros, mochilas ou os próprios materiais escolares, cadernos, canetas, dossiers, mapas, tudo o que vocês possam precisar eles têm e depois até têm uns extras que são então coisas assim mais giras de outras marcas que possam não ser da marca Note. Eles realmente vendem imensa coisa de muitíssimas marcas, inclusive também a marca deles, que a marca deles tem coisas muitíssimos giras, o dossier e o estojo amarelo e o mapa também do tom de pastel que vocês adoraram. Essas três coisinhas são todas da marca Note e depois muitas de vocês sabem que eles também têm canetas, cadernos e lápis, etc. Portanto, eles têm sempre imensa coisa aqui na minha zona onde eu conheço que há a única loja Note é no Fórum Sintra, mas eu sei que esta loja existe em muitos outros sítios também. Caso vocês não tenham acesso à loja Note e não tenho nenhuma opa de vocês, então podem sempre ir ao Continente porque muita coisa que há na loja Note também há no Continente. Não é tudo, mas eles têm bastante coisas também. Isso leva-me então à segunda loja, que é então Continente. É outra loja, obviamente é um super um bocado, mas a qual eu vou sempre ver porque as agendas dos últimos dois anos, aquelas assim em tons de marble, vocês têm a durar também para quem já me segue desde o ano passado ou desde o ano anterior a esse. Essas agendas são do Continente e são mesmo da marca deles. Se eu não estou em erro, eu só encontrava mesmo o Continente, nem na loja Note eu encontrei essas agendas. Portanto, eles também têm sempre coisas super giras e diferentes. Novamente, eles vendem a marca deles, como também vendem outras marcas. Portanto, vocês, se forem ao Continente, podem ter a certeza de encontrar uma variedade de materiais escolares. E isto também me leva para a próxima loja, que é o Jumbo. O Jumbo tem coisas lindas. Eu não fazia ideia que o Jumbo tinha coisas tão lindas, mas eu realmente visitei o Jumbo nesta altura do regresso às aulas e apercebi-me então que eles têm coisas bastante diferentes, coisas que o Continente não tem, a loja Note também não tem e, portanto, o Jumbo ficou assim também no meu top 3. De ir sempre ver, espreitar, ver o que é que eles têm de novo e qualquer supermercado, isto é uma dica que eu tenho para vocês qualquer supermercado. Agora, nesta altura do regresso às aulas, vai ter material escolar, mas também têm sempre material escolar básico durante o resto do ano, como a maioria de vocês deve saber. Portanto, aí fica a dica, caso vocês precisem de alguma coisa assim mais simples. Obviamente, a maioria das coisas mais giras e onde eles têm mesmo a maioria de stock é agora nesta altura do regresso às aulas, que é quando toda a gente vai regressar às aulas e precisa realmente do material escolar, mas o Jumbo é outra loja que tem coisas super giras. A quarta loja é então o El Corte Inglês e o El Corte Inglês, novamente, é daquelas lojas que tem tudo. Vocês podem encontrar tudo o que precisam, quer seja mochilas, materiais escolares ou tudo o resto, até vocês sabem, roupa, maquilhagem, etc. Mas, para o regresso às aulas, eles vão ter tudo o que vocês precisam. Eu lembro-me que o ano passado para o sorteio eu visitei o El Corte Inglês porque, novamente, é daquelas lojas que têm todas as marcas e, portanto, quer sejam marcas mais caras, mais acessíveis, eles têm mesmo muitíssima escolha e eu encontrei lá mesmo imensa escolha dos cadernos Oxford que eu partilhei convosco também no vídeo do sorteio, que são uns dos meus cadernos favoritos que eu acho que valem toda a pena o dinheiro porque eu sei que são um bocadinho mais caros mas eu acho que valem mesmo a pena porque são mesmo de alta qualidade e, portanto, no El Corte Inglês vocês podem ver que há lá uma grande variedade desses cadernos de Oxford como também há agendas e, portanto, é sempre um sítio que eu gosto de ir ver quando estamos nesta altura do regresso às aulas. Depois tem, então, a Sport Zone e a Sport Zone eu vou mencionar pelo simples facto que eles têm muitas mochilas, muitas malas que vocês possam precisar para o vosso regresso às aulas, quer seja mais para a parte de esporto ou, então, mesmo mochilas para o vosso dia-a-dia. Eles têm uma grande variedade, novamente, muitíssimas marcas, vários preços, portanto, dá para todos e é sempre uma das aquelas lojas, quando eu estou à procura de mochilas, que me escapa mas depois eu vejo uma publicidade ou qualquer coisa que me relebre que a Sport Zone realmente também tem coisas para o regresso às aulas, portanto, fica aí a dica, caso vocês sejam como eu e esquecem-se sempre da Sport Zone. E, por fim, tenho, então, a FNAC. Eu estava a me esquecer completamente da FNAC, mas, claro, a FNAC tem sempre também os materiais escolares, assim, básicos mas, nesta altura do regresso às aulas, eles tendem a ter um bocadinho mais obviamente, eles não têm mochilas, acho eu, mas eles têm tudo o que seja material para escritura cadernos, dossiers, todas essas coisinhas e depois eles também vendem marcas como o Mr. Wonderful, que é uma marca diferente, não se encontra em todo o lado a loja Note também tem o Mr. Wonderful, mas eu sei que é sempre uma marca que muita gente gosta de ver os produtos, embora sejam um bocadinho mais para o lado dos caros mas eu acho que valem totalmente a pena porque eles têm coisas super, super giras. Uma última dica, caso vocês estejam à procura de mochilas e não precisam que elas sejam de uma certa marca então podem espreitar sempre em lojas como a Primark, a Pull&Bear e a Lefty. Especialmente, a Pull&Bear tem tido sempre mochilas muito giras, bastante básicas não são muito grandes, mas também não são demasiado pequenas dá para ver que são mesmo para as aulas e são realmente muito giras eles têm tido ao longo do ano, mas eu creio que nesta altura eles provavelmente têm mais mesmo por causa de ser o regresso às aulas, mas fica aí essa simples dica e portanto, isto foi então tudo para o nosso vídeo de hoje onde vocês podem encontrar o melhor material escolar eu partilhei sim as lojas que eu gosto mais de visitar e que eu sei que têm mesmo coisas para o regresso às aulas, mas caso vocês saibam de outras lojas que querem partilhar e que eu não mencionei, deixem então aí nos comentários abaixo partilhem umas com as outras e claro, eu também vou ler os vossos comentários e assim fico a conhecer outras lojas também. Se gostaram deste vídeo, então não se esqueçam de deixar um grande gosto aí em baixo subscrever o canal se ainda não fizeram, há o que eu caio no botão vermelho que diz subscreve e também de ativarem as vossas notificações e assim não perdem nenhum vídeo que vai se indo aqui no canal e já agora não vou perder a oportunidade de vos relembrar para participarem no sorteio de material escolar, não vos custa nada, é grátis e quem sabe podem vir a ganhar materiais escolares super, super giros eu faço isso aí só myself. Portanto, novamente isso foi tudo para o vídeo de hoje e eu vejo-vos então no próximo. Tchau, beijinhos! Tchau, beijinhos!